Da Luz, da Luz, já já vai dar um abraço no futuro governador do Maranhão. Senador, a vereadora da Luz aqui, ó. Quer que ele abra... Olha aí, a vereadora da Luz abraçando o governador, rapaz! É o seu governador da Luz, é o seu governador? A vereadora da Luz. Ele vai deixar uma mensagem de agradecimento. Olha aí, a vereadora da Luz abraçando. A todo o Maranhão, né?